Oi, gente! O vídeo de hoje é o tour pelo quarto, finalmente! Ai, quem assistiu o primeiro tour pelo quarto vai ver que mudou, tipo, totalmente, completamente, muita coisa mudou. Daí eu fiz o segundo tour pelo quarto, que foi recentemente, antes da reforma. Daí tiveram três vídeos de reforma, então quem ainda não assistiu, eu vou deixar os links aqui embaixo e aqui em cima e no final do vídeo, em todo lugar. Mas agora vamos para o quarto, eu vou mostrar tudinho para vocês e eu fiquei muito feliz. Essa é a entradinha do quarto, eu pintei a porta de branco, essa parede ficou cinza, eu estou pensando em fazer alguma coisa com essa parede. Colocar um espelho ou colocar um monte de quadrinhos, ainda não sei, mas aqui é a entrada. Aqui está a penteadeira, na minha direita ficam os esmaltes, ainda estão aqui, mas eu tenho que desapontar. Pegar de vários, vários, as prateleiras ali em cima, tem aqui o quadrinho de viagens, uma Hello Kitty, o Eevee, e ali em cima tem porta-retrato. A penteadeira ficou assim. Eu estou tentando deixar ela super limpa, sem muitas coisas. Aqui está os meus perfumes, que eu estou tentando acabar com eles. Esse aqui é o próximo a ser acabado, depois esse que eu amo. Enfim, quero ter no máximo três, quatro perfumes. Aqui estão os óculos de sol. As gavetas, eu não arrumei. Eu vou mostrar, mas eu não arrumei. Aqui tem coisas de carregar, tem de tudo, na verdade. Aqui tem remédios, negócios de unha e tudo mais. Aqui tem óculos de sol, caixinhas com remédios. Aqui tem muitas coisas que eu tenho que arrumar. E aqui tem maquiagem, que eu também tenho que arrumar. E muitas coisas, está uma bagunça. Ali tem uma caixinha vazia, bonequinha, carregador na câmera. Ah, eu troquei a luz. Essa é a nova luz, que não queima. E daí aqui, eu coloquei só as coisas que eu uso mesmo. Eu tenho que separar vários batons que estão aqui. Ver quais que eu uso mesmo e colocar aqui fora. Então aqui está a maquiagem do dia a dia, minhas pulseiras. Um pouquinho mais de maquiagem. E minha garrafinha de água. E só! Uhul! Para quem viu o outro vídeo, isso já é um grande progresso. Eu estou tentando minimizar minhas coisas. Parar de acumular um monte de coisas que eu não uso, que eu não preciso. E... Ai, chegou a hora da cama. Tcharam! Aqui está o papel de parede. Eu coloquei ele até aquela parede ali. Os Tsum Tsums ficaram ali. Ah, gente, eu não consigo desapegar. Tem uma coisa que eu não vou desapegar? São meus Tsum Tsums. A Marie está aqui. E tem o Dumbo aqui. Escondidinho. Mas então, eu comprei essa manta hoje. É super fofinha. Daí, comprei essas duas capas de travesseiro, que são... É plush que fala? Isso aqui é igual uma manta. E isso aqui é um rosa que eu queria fazer o tema de cinza e rosa e branco. Isso aqui estava na sala. Trouxe para cá. Isso aqui eu comprei hoje. E isso aqui eu comprei na loja de 1 dólar do Japão. Há muito tempo. E aqui está a minha cabeceira. No começo eu estava com medo de fazer a cabeceira assim. Muita gente falou que ia ficar estranho. Talvez ainda tenha gente que vá achar que vai ficar estranho. Minha mãe achou estranho. O Rô achou estranho. Mas o que importa é que eu gostei. Gostei muito, 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 muito. Só não consegui colocar luzinhas para cá. Por isso que está meio apagado aqui. Tem que comprar talvez outro tipo de luzinha. Mas eu amei, amei minha cabeceira nova. Ela tem duas luzinhas. Uma com esses pregadores aqui para colocar foto. E uma luzinha normal. Coloquei algumas fotos. Comprei essa plaquinha. Coloquei flor artificial. Coloquei rosinha e branquinha aqui. Tem uma moldura. Esse aqui é um porta-retrato que virou um quadrinho aqui. E meu apanhador de sonhos. E eu estou pensando em colocar alguma coisa aqui em cima. Eu tenho uma mini prateleira. Estava pensando em colocar ali. E daí colocar plantinhas, sabe? Plantinhas pequenininhas. Tipo cactos e tudo mais. O que vocês acham? Será que fica estranho? Porque acho que está faltando alguma coisa aqui. Entendeu? Não sei. Aqui do lado está a cômoda. Que só foi pintado os puxadores. E aqui e aqui de douradinho. Aqui tem a minha Hello Kitty. As plaquinhas dos canais. Alguns tzum tzums. Gente, não consegui desapegar de tudo. Muita coisa eu já desapeguei. Mas eu ainda não consegui desapegar. Tem muita coisa que eu ganhei de vocês fofinhas. Esse daqui. Das meninas lá em Cuiabá. O cofrinho de uma fofa de São Paulo. Aqui eu guardo meus remédios. Que eu tenho que tomar todo dia. Esses gatinhos eu ganhei do meu pai. E aqui ficam as coisas necessárias antes de dormir. Então, tem o meu livro, meu óculos, meu lip balm, um creminho para os pés. E esse aqui, não sei, eu sempre deixo aqui. Esse aqui é um cheirinho de ambiente. E esse aqui é um creminho para as mãos. E só. Aqui, só bagunça. Roupa. Roupa e livro. Coisa de papelaria. Gaveta sem categoria. Aqui tem mypad, vela, corda. Tem de tudo. E, ops. Ai, o parafuso desse aqui tá torto. Aqui tem coisas importantes. E aqui tá uma super bagunça que eu vou arrumar com vocês. Se vocês quiserem. Tá super bagunçado. Mas, basicamente, é assim. E chegamos na estante que eu ainda quero mudar bastante ela. Quero tirar essas coisinhas. Essa parte eu gostei. Mas, aqui, eu quero tirar esse quadrinho. Colocar um vaso com flor, talvez. Ali em cima tá meu chapéu de quando eu trabalhei na Disney. Um livrinho. Esse quadrinho de imãs. Com vários imãs de viagens. O Mickey. Fofo. Aqui tem a minha câmera. Aqui tem várias coisinhas de viagens também. Minha caixinha de som da Hello Kitty. Uma vela. Ai. Tem esse aqui que ficava desmontado antes. Que é pra pôr cupcake e doce. E daí eu montei e coloquei as coisas bonitinhas. Mas eu quero colocar plantinhas aqui também. Tipo suculenta. Ah, cadê minha suculenta? Não sei. E ali embaixo, uma caixinha. Meu sapatinho. E patinho com fitas. Agora, aqui. Isso aqui é uma bagunça. Que eu não sei onde pôr as coisas. Meu tripé. Uma caixa do YouTube. Que veio a placa. Uma rucha. Flores que eu ainda não sei onde eu vou pôr. Essa caixa também não sei onde eu vou pôr. Tem meu lixo aqui. E aqui do lado está a escrivaninha. Eu coloquei contact de mármore. Não sei se eu gostei. Mas está assim por enquanto. Ficou diferente. Ela estava toda riscada essa mesa. Estava toda feia. Daí aqui fica o meu livro de perguntas de todos os dias. Meu modem. Uma xícara com uma flor. Aqui tem só o necessário. Que eu uso no bullet journal. E canetas. Notebook. Isso aqui que eu ganhei de uma fofa. Aqui. Como vocês já viram, está o Dumbo. E minha almofada que eu uso para sentar. Para ficar um pouquinho mais alta. E as gavetas que também estão bagunçadas já de volta. Vamos ver. Ah, essa aqui está arrumadinha. Aqui ficam meus equipamentos. Coisas de post-it. Bullet journal. Não adesivo. E coisas do dia a dia. Meu bullet journal. Tesoura, caneta. Muitas coisas que eu uso todos os dias. E aqui é o armário de roupa. Que... Ah, eu vou abrir para vocês. Mas está super bagunçado. O próximo vídeo é organizando o armário de roupas. Então, semana que vem. Tem que arrumar urgente. Isso. Aqui fica o banheiro. Que ainda tem algumas baguncinhas. De coisas que eu vou desapegar. E aqui é o armário. Que se eu abrir, cai coisa. Está bem bagunçadinho. Bem, bem bagunçadinho. Aqui tem mais algumas roupinhas. E a pior parte é aqui. Enfim. Esse é o meu quarto inteiro. Ah, acabou. O meu quarto inteiro. Legenda Adriana Zanotto